Fala pessoal, Evandro Oliveira na área, Rock Blues, Jazz e Paz, seja contigo. A cara de somo hoje tá grande, acabei de fazer meu estudo no dia, já agora 1h40 da manhã, beleza? Bom, quero falar com vocês sobre rotina de estudo. Bom, se você quiser saber sobre rotina de estudo, né? Essa parada que parece uma fórmula mágica, que vai fazer com que você melhore de forma absurda na guitarra, fica comigo aí, beleza? Depois da vinheta, tá? Bom, então falando sobre rotina de estudo, né? Bom, rotina de estudo parece até que é uma, sabe? Tipo, é uma fórmula mágica que vai fazer com que o cara saia do ponto A pro ponto B muito mais rápido, vai se transformar num mega guitarrista, assim, de forma rápida, né? Eu vi um cara que pesquisou muito sobre rotina de estudo durante o longo da minha jornada, buscando aquela rotina certa, os exercícios certos que vão fazer com que eu fique fera na guitarra. E, infelizmente, claro, encontrei rotinas e fui desenvolvendo minha fórmula de tocar, mas eu sinto muito no informar que esse negócio de rotina de estudo, essa fórmula mágica, ela não existe. Sinto muito em te informar isso. Claro que existem aquelas coisas básicas que todo mundo tem que estudar e tem que saber, né? Tipo, campo harmônico, intervalo, acordes, são coisas que você precisa estudar e dominar. E depois que você tiver estudado bastante e já tiver dominado isso, você vai continuar estudando. Não tem outra fórmula, você não tem pra onde correr. São coisas que você vai estudar o tempo todo, vai estar sempre estudando. Sempre desenvolvendo alguma coisa a mais em cima disso. Em uma das lives que eu participei do mestre Tomate, ele me respondeu sobre rotina de estudos. E ele falou pra mim exatamente isso que eu falei pra vocês agora, que a gente tem que estudar, campo harmônico tem que estudar, essas coisas básicas, intervalo, acordes. E ele falou uma coisa que foi bastante interessante sobre a rotina de estudo, que é você focar naquilo que você está fazendo no momento. Isso foi bastante interessante. Achei de muita sabedoria, né? O cara é um dos melhores do Brasil, um dos melhores do mundo, não é à toa. Tipo, se você está fazendo um trabalho gospel com o cantor, você vai fazer o quê? Você estuda aquele repertório. Está fazendo um trabalho instrumental com as músicas tal, 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 você pega aquelas músicas e você estuda bastante aquelas músicas. Pratica e estuda bastante. Então, ou seja, um estudo, uma rotina de estudo voltada para o repertório, para aquilo que você precisa naquele momento. Eu ouvi o Michel Leme falando também, o grande mestre Michel Leme falando uma frase que pra mim foi libertadora. Essa frase foi realmente algo que, sabe, abriu meus horizontes de forma muito grande. E a frase é que pra cada dia existe uma necessidade. Caramba, isso pra mim foi assim, entrou na minha mente e fez bum! Mas pra cada dia existe uma necessidade. A gente não precisa ficar encanado pensando, caramba, tenho que estudar isso, 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 hoje, isso, 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 amanhã, isso, 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 depois de amanhã. Quando você faz isso, você às vezes está se privando de um momento de criação, você está se privando de um prazer que é estudar guitarra, que é você praticar esse instrumento que a gente adora. Então, é interessante que você realmente tenha aquelas coisas básicas que você precisa estudar e dominar e você vai continuar estudando sempre. Só que você precisa também dar voz, dar ouvidos à voz interior e fazer aquilo que realmente você está sentindo que é necessário estudar. Você pode fazer, como o Tomate falou, estudar em cima do repertório, em cima da sua necessidade. E essa necessidade pode ser realmente em cima de um repertório que você vai ter que tocar ou em cima de uma dificuldade sua. Tipo, ah, não consigo fazer o sweep. Então, você pratica mais o sweep. Mas não precisa ficar encanado de ter que praticar o sweep todos os dias. Não! Pratica o sweep de forma moderada até você conseguir dominar, sem pressa, sem desespero, sem muita afobação, porque isso acaba te atrapalhando também. É claro que a gente fica naquela ânsia de entender a rotina do fulano de tal. Fulano de tal, praticava assim tantas horas por dia, vou fazer isso também, isso vai ficar, eu vou ficar fera igual a ele. Cara, não adianta você querer copiar a rotina de estudo de um outro músico, a minha rotina de estudo, não adianta. Por quê? Porque nós somos seres humanos completamente diferentes. A minha fisiologia é uma, a minha mentalidade é uma, a sua é outra. Então, ou seja, aquilo que serve pra mim, não quer dizer que vai servir necessariamente pra você. Mas, claro, a minha rotina de estudo pode te inspirar a criar a sua. E sem falar que a rotina de estudo é uma coisa que meio que vai mudando com o tempo. Como o Michelé me falou, né? Cada dia existe uma necessidade. Como o Tomate falou, você cria a tua rotina em cima da tua necessidade atual. Isso ficou rápido, né? Vou falar de novo devagar. Então, você cria a sua rotina de acordo com a sua necessidade atual. Voltando no Micheléme, dá ouvidos à sua voz interior. A minha dica final pra vocês com relação a isso, a rotina de estudo, é que vocês não fiquem muito encanados com isso, ok? Peguem rotina de estudos variadas, peguem como se fosse mais pra te inspirar a você ter um cronograma do que você vai estar praticando ali no seu dia, durante o seu dia. Ou durante a sua semana. Mas, tente realmente dar um pouco mais de ouvido à sua voz interior, àquilo que você está realmente querendo estudar. E tente ter o máximo de prazer possível enquanto estuda. Porque isso realmente vai fazer total diferença no teu aprendizado. Você praticar, curtir aquilo que está praticando, aquilo que você está tocando. Não estou dizendo que tudo vai ser maravilhoso e muito legal de tocar. Tem coisa que realmente é pesada, difícil. Mas, no final, você vai sentir muito prazer. No final, vai valer a pena toda a sua impetuosidade em praticar aquilo. Então, pessoal, é um vídeo rápido, um vídeo mais de orientação. Espero que tenha ajudado a vocês. Você que está vendo esse vídeo aqui agora, tá bom? Se gostou do vídeo, não esquece, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal, beleza? E compartilha com a galera aí. Valeu, aqui no canal tem muito conteúdo legal. E eu acredito que vai estar ajudando bastante a quem estiver assistindo. Valeu, pessoal. Um forte abraço. E até. Tchau. Tchau.